Olá, sou Júlia Fernanda de Lucas Rocha, aluna do curso de Física da Fundação Técnico-Educacional Souza Marx. Irei abordar sobre a jornada de iniciação científica no Centro Brasileiro de Pesquisa Física no ano de 2020, sobre o estudo de materiais através da resistividade elétrica, com participação da aluna da Universidade Federal Fluminense, do curso de Química Tuani Guimarães Duarte, sobre a orientação da professora Magda Bittencourt Fontes, do Centro Brasileiro de Pesquisa Física. O presente objetivo desse projeto foi o estudo de materiais intermetálicos baseados em Samaria, através da técnica de resistividade elétrica em função da temperatura, consistiu em aprendermos, para o desenvolvimento desse projeto, nessa fase inicial, o cálculo estequiométrico, a técnica de preparação de amostras policristalinas em forno ao arco de argônio, corte de amostras e a caracterização de medidas pelas técnicas de raios X e medidas de resistividade elétrica. Para a primeira parte, fizemos, então, a preparação de amostra. No total, foram seis amostras, sendo elas duas de sério germânio 2, que foi a JU001 e a JU002, foi de sério germânio 3, só que com 50% de lantânio. A JU004 foi de lantânio-ferro germânio 3 e a JU006 foi de sério germânio 3. Nenhuma delas foi realizado tratamento térmico devido a não ser o foco do projeto. Primeira parte, realizamos, então, um cálculo estequiométrico. Pegamos elementos de alta pureza, como apresentados, e, então, realizamos o cálculo estequiométrico. No caso, por exemplo, das duas amostras do sério germânio 2. A massa total se dá pela massa atômica do sério, por exemplo, dessa amostra JU001, mais duas vezes, porque são duas de germânio. Então, dá duas vezes a massa atômica do germânio. Após ter feito isso, fazemos o cálculo estequiométrico com cinco casas decimais, para, assim, botarmos esses elementos na balança de precisão com cinco casas decimais, também, para termos, então, uma melhor precisão antes de realizarmos a fusão no fono-arco de argônio. Após isso, para fazermos, então, a resistividade elétrica e o raio-x, pegamos, então, as amostras, as amostras, fizemos, então, o corte delas na máquina de corte micrométrico, com serra de diamante, na qual cortamos a primeira fatia. Para, dessa fatia, fizemos, de novo, fazemos um outro corte, para termos, então, uma forma de paralelepípedo, para, assim, ser feito, então, os contatos elétricos da amostra. O sistema de medida, ele é um equipamento que mede a resistência elétrica e o controle de temperatura. Colocamos as amostras dentro do porta-amostra, que vai dentro do criostato, que é o equipamento de redução da temperatura de 300 até 2,5 Kelvin. O equipamento de medida da resistência elétrica aplica uma corrente elétrica nas amostras, mede suas tensões e fornece o valor da resistência com relação à temperatura através do programa de aquisição de dados. Para resistividade elétrica, utilizamos o método de quatro pontas, onde colocamos quatro contatos de fios de protinas de 25 microns de diâmetro com tinta prata. As amostras são colocadas num porta-amostra de cobre com venis GE. na qual os terminais de corrente aplicadas nos dois mais externos e a voltagem nos dois terminais mais internos. Os fios de voltagem têm alta impedância. Temos, então, que a soma desse segmento, que é o segmento L de cada amostra, é o que será medido, juntamente com a corrente que está circulando nos dois condutores mais externos, contribuindo para, então, o resultado da resistência, aplicado pela famosa lei de Ohms, onde a resistência é da amostra, o R é a resistência da amostra, R é a resistividade do material, L é o comprimento da amostra, e A é a área transversal da amostra. Esse método acaba por contribuir para que tenhamos os devidos condutores elétricos para o nosso sistema de medida. Assim, partimos para os resultados. Os resultados primeiros da difração de raios-x foram onde realizamos, então, as medidas e fizemos uma análise qualitativa dos espectros. Verificamos que a amostra de Lantano Ferro Germano 3 foi a melhor produzida, com poucas linhas espúrias, mas todas as outras apresentaram uma diferença no ponto de vista estrutural, devido, talvez, nenhuma dessas amostras ter sido realizado tratamento térmico, porque não era o objetivo do projeto em si, ou, talvez, pela perda de massa, que foi acima da margem de erro de mais ou menos 1%, com exceção da JU002, que é de série Germânio 2, com 0,23%, que ficou dentro da margem de erro. Esse processo da difração de raios-x será explicado melhor pela aluna Tuani Guimarães Duarte, onde trabalhamos em conjunto nessa fase do treinamento de nossos projetos de iniciação científica. Na questão dos resultados através da resistividade elétrica, sob o ponto de vista, as amostras apresentaram comportamento esperado, inclusive, com relação a que os aplicados na literatura que tivemos como base. O Lantano Ferro Germano 3, que é a amostra JU004, que também apresentou um bom resultado no raio-x, ela acabou apresentando um que é considerado de um metal comum, sem anomalias magnéticas, na qual a resistividade de qualquer material é dada através dos fônus, que são as vibrações que ocorrem na rede cristalina, e acabam gerando essa agitação térmica dos átomos, e assim, acabamos tendo esses resultados obtidos. Onde, no caso aqui, do Lantano Ferro Germano 3, a amostra apresentou o comportamento de um metal comum, onde a resistividade é equivalente à alta temperatura, na temperatura intermediária, a resistividade é equivalente à temperatura elevada à quinta, e quando a resistividade é equivalente à temperatura constante, que são em baixas temperaturas, que normalmente é dada devido a defeitos ou impurezas. No ponto de vista das amostras JU003, que foi de sério, Lantano Ferro Germano 3, e a amostra JU006, de sério, Ferro Germano 3, observamos que os momentos magnéticos nos compostos com sério provoca uma origem magnética com relação ao Lantano. Assim, a amostra JU006, no qual X igual a zero de Lantano, apresentou similaridade com a literatura de Bárbara, assim como a JU003, com 70% de Lantano. Com exceção da amostra JU005, com 50% de Lantano, onde ela apresentou similaridade aos gráficos com menor dosagem de Lantano e maior dosagem de sério. Devido a esse fato, o gráfico pode ter ocorrido por causa da perda de massa da amostra, que foi de 1,8%, ou a falta de tratamento térmico. As amostras contendo sério germânio 2, a JU01i02, apresentaram sua transição ferromagnética. Caso, o ponto da temperatura de transição antiferromagnética da nossa amostra foi de 7,6 Kelvin, enquanto na literatura de base foi de 7 Kelvin. Apesar da perda de massa de cada amostra, no caso, a 1 e a 2, uma sendo de 1,6 e da outra sendo de 0,23%, obtivemos uma observação do momento magnético sendo bem similar ao da literatura. científica. Então, o nosso objetivo do projeto, como já dito, é o estudo de materiais baseados em samarion. Até essa fase foi só um treinamento, para depois podermos iniciar o projeto original, que será nossa segunda etapa da iniciação científica. Muito obrigada pela atenção. Aqui encontram suas referências para quem tiver interesse.